Fala Ghost, beleza? Tudo bem com você? Espero que sim. Você saiu do canal Alex Frost Games, eu sou Alex Frost e nesse vídeo eu vou falar pra vocês aí sobre uma arma que é muito boa no jogo, que é a Fall. Vou dar a localização e o loadout desta arma que já tá em minhas mãos aí, como vocês estão vendo na tela. E saiba que conteúdos como esse você encontra no canal Alex Frost. Vamos lá, pessoal, falando sobre a Fall. A Fall chegou aí no evento Amber Sky, que foi um evento ao vivo que a gente teve no começo do ano passado, se eu não me engano, foi 2021 ou foi 2020? Acho que foi 2021, não lembro ao certo. E aí chegou novas armas, né? Toda vez que chega um conteúdo novo, chegam novas armas. E a Fall foi uma delas. Eu vou dizer a localização no final desse vídeo. Agora, pra vocês, eu vou mostrar como que eu fiz o loadout desta arma, tá? É uma arma grande e é uma arma muito boa e ela tem alguns aspectos bem legais nos seus stats. Então, vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Chegando aqui na Fall, temos aí a arma, Fall, tá aí. Vou até botar assim na tela pra vocês darem uma observada, beleza? Status, precisão dela é muito boa, precisão muito boa. O manejo dela também é muito bacana, muito bom. O alcance já não é dos melhores, é pra média distância. Mobilidade também, show de bola. Dá pra você se movimentar com ela e não vai deixar você na mão. E outra coisa, quando você está com a maestria de armas no máximo, né? Você consegue também... A maestria de armas é isso aqui. Quando você deixa assim dourado tudo no máximo, vai melhorar sua precisão, sua mobilidade e também o seu manejo, né? Que é a capacidade de diminuir o recuo das armas, tá? Então, com a SR, você deixa a maestria aí no máximo e você vai ter esses atributos também acrescidos, né? Fora que você tem que colocar o nível máximo, que é o MK3, que também vai auxiliar em aumento de dano, de precisão e de alguns outros quesitos aqui do status que está atrás de mim, tá? Dano, ela tem dano 32, cadência 800, tô usando um pente de 50 aqui, munição 7.6 e recarga de 3 segundos. É uma marca recarga até boa pra uma SR. Ela é uma versão modernizada de um clássico adorado pela maioria. Quem é a maioria? Forte recuo, grande poder de fogo. Então, dá uma olhada nessa parte de forte recuo. Vocês não estão vendo? Eu vou baixar, ó. Baixei, não sei se deu pra ver. O coice dela tá ali, mas pra que ela tenha mais coice mesmo. Só que se você for fazer o comparativo com a Vector Quântica, que é a que não tem coice nem recuo aqui no jogo, você vai ver que ela não tá tão assim pra ter um recuo forte como tá dizendo. Você quer dar uma olhadinha? Vamos olhar já já. Mas vamos agora ver primeiro os acessórios que eu utilizo nessa arma. Cano curto. Por que cano curto? Diminui o tempo pra mirar, diminui o recuo vertical, mas tira seu alcance. Isso aí a gente pode melhorar depois. Carregador estendido, né? Você pode usar o comum, que tem 30 munições, e o estendido que tem 50. Porém, o de 50, ele vai te dar mais recuo vertical, então vai subir mais a arma. E a velocidade de recarga também é diminuída em 10%. Eu acho que não tem tanto agravante essa diminuição da velocidade de recarga. Silenciador, né? Pra você utilizar aí nas suas missões furtivas. Ou se você quiser utilizar um outro bocal, você pode colocar o compensador de SR. Ou escudo de controle. Pra mim, eles são bons. Lembrando que o escudo de controle é pra quando você atira sem pressionar o botão de mira, tá? E aí ele diminui o recuo quando você tá nesse tipo de tiro. Trilho. No trilho, eu vou colocar ATPAL-3, que é a mira tripla, a mira laser tripla, né? Que ela vai tirar recuo horizontal, vai diminuir o tempo pra você mirar, ou seja, pra mudar a tela pra você mirar. E também vai diminuir o feixe de disparos. Você poderia utilizar o telêmetro também, pra ganhar alcance, mas você perde em tempo pra mirar. Mas isso você tem lá na maestria de armas, aí vai dar um, sabe? Uma balanceada nisso daí. E a PEC eu não recomendo tanto, porque ele é um tiro pra recuo, ele tira o recuo quando você não está mirando. E a maioria das vezes você vai estar mirando no jogo, né? Na mira, eu preferi colocar aqui a mira COMP M4. Por que a COMP M4? Porque ela é boa pra médio alcance. E essa é uma arma de médio alcance. Você pode atirar em inimigos que estão mais longe. No entanto, você vai ter que fazer um tiro inclinado, ou seja, levantar a sua arma pro bullet drop cair no seu inimigo. Eu prefiro utilizar essa mira porque eu acho ela bacana e combina com essa arma, pelo menos pra mim. Na questão do alcance que eu falei antes, você pode colocar no trilho inferior um bipé. O bipé, ele vai diminuir o recuo horizontal, vai aumentar o seu alcance mais 10 que você perdeu lá em cima, vai diminuir também a questão da inclinação. É um ponto positivo, como eu falei. A inclinação, né? Vai fazer com que você consiga atirar um pouquinho mais longe. Só que ele tem o agravante que é mais tempo para mirar. Você pode colocar um bocal de lança-granadas também, um espingado de trilho inferior que você ganha, terminando a operação Amber Sky. O bocal, se você já quiser saber, ele tá na loja da Maria, tá? Muita gente pergunta. Você pode colocar só o punho com o bipé. Eu aconselho colocar aquele que eu coloquei aqui em cima. Caso você queira algum outro, porque pode combinar mais com a arma, eu acho bacana o punho dianteiro vertical russo. Eu acho ele bem legal. Ele diminuiu em 15% o recuo vertical. O horizontal, ela não tem recuo horizontal como a CTMMG, então não vai fazer tanta diferença. E o tempo para mirar é diminuído em 7%, tá? Então aqui a gente finaliza essa parte do loadout da arma. Eu prefiro citar desse jeito. E para você que for perguntar, Alex, o bipé não abre? Não, não abre. É só estético mesmo na arma, ele só dá um status a mais na sua arma, tá? Muita gente pergunta, infelizmente a Ubisoft não colocou para abrir esse bipé. Seria bacana se abrisse, né? Mas não abre. E aí, a gente tem a arma aqui, ó. Olha a mira, como eu falei, ó. Aqui, o tiro único. Deixa eu diminuir aqui o som da televisão. Tiro único. Apertando para cima você tem a rajada. Olha lá o recuo dela, ó. Só que você consegue controlar um pouquinho, ó. Viu como o tiro foi mais centrado? Você consegue controlar esses disparos para não ter tanto recuo? Você controla pelo R3. Já no teclado e mouse, como eu não jogo em teclado e mouse, eu não sei como é que seria para segurar. Garanto que seria no mouse, né? Seria mais fácil. Agora vamos atirar sem o silenciador para vocês ouvirem o som da arma. Bacana, né? A recarga dela, vocês estão vendo aí, que não é demorada. É uma ótima arma. Aqui é uma habilidade, ó. Ela se inclinando aí. Eu acho uma arma muito boa, muito top. E ela, com esse dano e com essa cadência que ela tem, ela consegue liquefazer seus inimigos. Ela é uma ótima arma para fazer vários tipos de ingressão. Tanto em coop, quanto em modo solo, tá? Então, eu quero saber de vocês. O que é que vocês acham da FAO aqui no jogo? Vocês jogam com ela? Como é que é a jogatina de vocês com essa arma? Ó, vou dar um tiro aqui, ó. Veja bem, ó. Pronto. Agora eu vou correr porque o AIM vai vir atrás de mim. E lembrando que a localização dessa arma está no lugar mais difícil de todos. Na Loja da Maria. Vai lá e compra na Loja da Maria e tem a arma, tá? Você jogou um projeto lá, eu já comprei a arma de... Acho que comprou um projeto. E aí você depois, se tiver no regular, você tem que comprar na Amaria, porque você só comprou o projeto. Se tiver no imersivo, comprou o projeto e já está no seu inventário. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser, já se torne membro para você ganhar benefícios exclusivos aqui do canal e ajudar a gente a continuar crescendo. Ou faça uma doação via Pix com o primeiro link que está na descrição. Confira os cards também que estão aqui no final. Até mais gostes. Fui! 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 Obrigado.